Como silenciar stories e publicações de alguma conta que você segue, mas que você não quer ver muita coisa, muita informação a respeito dessa conta? Seja muito bem-vindo ao canal Guia Live Tech, eu sou o Rafael e vamos aqui, esse passo a passo é bem simples para você silenciar e bloquear os stories aí dessas contas que você não quer ver mais. Vamos lá, você vai acessar a sua conta, vai vir aqui no ícone de home e aí você vai identificar aqui em cima as pessoas que você segue e os stories que eles têm postado recentemente. Basta você clicar e segurar aqui por alguns instantes, o Instagram vai abrir este menu aqui embaixo e aí basta você clicar aqui ó, silenciar. Com isso o Instagram aqui vai mostrar para você o seguinte, silenciar fulano de tal, você pode reativar essa pessoa no perfil dela, o Instagram não informa os usuários que você o silenciou, ou seja, se for alguma pessoa aí que esteja postando inconvenientemente e seja uma pessoa conhecida, ela não vai ser avisada e aí você tem aqui as duas opções, você pode silenciar apenas os stories que aparecem aqui em cima, ou pode silenciar os stories e publicações. Feito isso, você vai selecionar a melhor opção, eu aqui no caso vou utilizar silenciar story e pronto, com isso os stories da pessoa que você fez vai estar silenciado. Aqui em cima você vai ver que a foto dela vai ficar um esbranquiçado ou transparente, mostrando que ela foi silenciada. E os stories dela também vão aparecer por último na lista de feeds aí, na lista aqui dos stories aqui em cima. Com isso agora eu vou encerrando esse vídeo por aqui, eu espero que essa dica aí tenha ajudado você. Se sim, por favor me dê uma forcinha também, deixando seu gostei no vídeo e a sua inscrição aqui no canal. Se tiver qualquer dúvidas ou outras sugestões de novos vídeos, é só deixar abaixo nos comentários. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!